Escola de Samba Escola de Samba Boate de Morro Olhando as da cidade Nada pensa em beijar Não tens luxo em sua pobreza Mas és rica no cantar No samba bem brasileiro E bem batucado na expressão popular E bem batucado na expressão Escola de Samba Boate de Morro Sociedade modesta De um povo feliz a sambar Entre salões não se bebem Onde se sentem felizes A Maria Lata De Gose Marlin E o Valdemar Escola de Samba Boate de Morro Olhando as da cidade Nada pensa em beijar Não tens luxo em sua pobreza Mas és rica no cantar No samba bem brasileiro E bem batucado na expressão popular Não tens luxo em sua pobreza Não tens luxo em sua pobreza